Na véspera de comemorar 60 anos, no dia 8 de outubro, o ator e apresentador João Baião concedeu uma entrevista ao programa Alta Definição, da SIC, na qual revelou sua vulnerabilidade e mostrou que, contrariamente à imagem de um homem sempre alegre e sem preocupações, ele também enfrenta seus próprios desafios. Baião lida com muitos medos, ansiedade e inseguranças. Ele expressou seus sentimentos da seguinte maneira, ainda me resguardo, tenho dificuldade em admitir quando não estou bem. Tenho uma forte necessidade de me proteger, pois temo desapontar os outros. Às vezes, encontro dificuldade em encarar as pessoas nos olhos e confessar que não estou bem. Ele compartilhou suas fraquezas, afirmando, sinto-me frágil e, por vezes, anseio por um abraço reconfortante. Tenho momentos em que evito demonstrar meu afeto pelas pessoas. Ainda não consegui aprofundar meu autoconhecimento para entender porque fico nervoso e ansioso. João Baião revela a dificuldade que enfrenta em compreender as razões por trás de sua intensa ansiedade, que chega a manifestar-se fisicamente, quando subo ao palco ou me dirijo ao Domingão, sinto-me enjoado. Ainda não consegui expressar à Diana, Chaves, colega no programa Casa Feliz, das manhãs da SIC, o quanto ela é importante na minha vida. Existe uma barreira dentro de mim que me bloqueia. A verbalização torna-se uma tarefa árdua. João Baião enfrenta o desafio de que as pessoas o veem como uma pessoa sempre feliz, o que o leva a acreditar que não deve mostrar-se ao outro lado. Quando as pessoas começam a acreditar que sou sempre uma pessoa alegre, sinto que não devo revelar meu outro eu. As pessoas têm essa imagem de mim como alguém feliz e otimista, ele afirma, enfatizando, não preciso fingir nada. Eu sou como qualquer outra pessoa, tenho meus momentos de tristeza. O artista também compartilha que, devido à sua ansiedade e desejo de fazer tudo perfeitamente para não desapontar aqueles que confiaram nele, às vezes ele sente que não consegue saborear o presente, às vezes, acabo não aproveitando a vida plenamente devido à minha ansiedade e à pressão de querer fazer tudo perfeitamente para não decepcionar as pessoas que acreditam em mim, conclui. Obrigado.